Hoje você é chamado a começar esse caminho novo, e a primeira coisa a fazer, é sair e ir para além do deserto. Ah, mas eu estou esperando uma coisa extraordinária na minha vida, Moisés vai nos mostrar, o roteiro de Moisés é fabuloso, no caminho de Jesus, que o próprio São João pegou para nós hoje. Moisés foi para além do deserto, chegou até a montanha de Deus. Só aqui a gente já podia ficar horas se meditando, só o primeiro versículo. Moisés saiu do deserto, foi para além do deserto, e foi para a montanha de Deus. O único jeito de você vencer um problema, é ultrapassando-o em Deus, não tem jeito. Hoje gente, eu estou absolutamente convicto, todo e qualquer programa de desintoxicação, que o governo fizer, que a medicina fizer, vai dar em nada. Se não tiver uma profunda experiência de Deus, não tem jeito. A Itália fez isso, o governo italiano criou alguns anos atrás, a clínica Gemelli, uma clínica modelo na libertação da tóxico dependência, com psicólogos, nutricionistas, terapeutas, tinha tudo, profissionais de tudo, quanto é área, área verde, uma fortuna, depois de cinco anos, quando foi fazer uma avaliação, e ao menos na Europa eles fazem isso de modo sério, chegaram a terrível conclusão, em cinco anos, desse trabalho, que a um custo mensal de 3 mil dólares por pessoa, depois de cinco anos, índice de recuperação zero, zero.